Música Aqui é o Pelourinho, que é o bairro mais antigo, é onde a concentração negra e mais pobre Estavam concentradas Foi daqui desse ambiente que várias figuras envolvidas com a arte, com a política, com a cultura saíram O Pelourinho, eu costumo dizer que o Pelourinho é o grande coração dessa nação chamada Brasil E coração não funciona se suas artérias não estiverem oxigenadas Foi o Pelourinho que me revelou para o mundo Acabou aquela época de que o artista precisa morrer para ser reconhecido Acredito que as coisas estão mudando E é muito importante o reconhecimento do trabalho, da dedicação Porque a arte é um sacerdócio Ser artista é um compromisso 24 horas É um compromisso muito sério É muito colorido, às vezes até me espanta com tantas cores Mas é assim, eu sou um arco-íris mesmo As cores vivem dentro de mim, elas têm que explodir no mundo Anos depois que eu fui realmente me dedicar à arte Fazendo pintando Depois me tornei uma escultora Fui para a escola de escultura nos Estados Unidos Fiz fotografia, fiz design de joia E meu trabalho é todo refletido nessa união Do meu aprendizado, da minha leitura Da minha experiência com as diferentes técnicas Eu decidi continuar pintando E fazer agora uma exposição itinerante Dentro das estações de transbordo dos ônibus Não brinque com os artistas não Sabe por quê? Não teve a semana sem arte O dia que os artistas, gravadores, deram a semana sem arte Esse mundo vai virar um terror Eu sugiro para os artistas do mundo inteiro Uma semana sem arte Só para ter uma ideia Da alegoria humanística que fazem com a gente Música 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 Embora minha amizade, para a medida de perdida atria Acho que comunden a seatada sote de Operação Para me levo Para Salvador Você vem defender-nos-as do meu amor Para me levo Para Salvador Você vem feliz-nos-as do meu amor Ainda般itat das cartões Vai mil practice Para Salvador Você vem defender-nos-as do meu amor Vai mil practice Para Salvador Você vem defender-nos-as do meu amor Amém. Amém.